Extração do veneno. Este serve para a imunização dos cavalos, que devem fornecer o soro curativo. Esse curta foi gravado em 1926 no Instituto Butantan e mostra as fases de preparação do soro antiofídico. Esse registro fez parte do cine-jornal Rossi Atualidades, que era subsividiado por Washington Luiz. A duração desse cine-jornal coincidiu com o período em que Washington Luiz foi governador de São Paulo e presidente do Brasil. Esse curta faz parte da tradição dos naturais, que eram documentários que retratavam as festividades, inaugurações e eventos ligados às elites, além das chamadas Belezas Naturais. A Rossi Filmes surgiu da associação do imigrante italiano Gilberto Rossi com outros produtores, como José Carrari e José Medina. Embora o intuito da produtora fosse a realização de ficções em forma de longa-metragem, predominaram em sua produção os naturais e os curtas de propaganda política. A Rossi Filmes